Olá minha família arteira, estou aqui novamente para poder falar com vocês, fazer a arte e ficar muito feliz com vocês estarem aqui me acompanhando. Se você é a primeira vez que vem no canal, que vem assistir o nosso canal, vem para cá, vem aqui engrossar essa família arteira que cada dia cresce mais e que me deixa tão feliz e sei que todos que participam dela também não estão se decepcionando, estão satisfeitos, a gente tem feito muita coisa legal. Bom, hoje eu vou fazer o primeiro bordado nessa máquina linda que eu adquiri lá na MEGA e que está aqui comigo. Olha, eu estou encantada com a máquina, ela super macia, uma delícia de trabalhar. Quero contar para vocês que lá, eu já disse, lá no vídeo no YouTube, se você colocar máquina Singer Confidence, gente, na mesma hora tem vários vídeos que a própria Singer colocou explicando tudo sobre ela. Que, aliás, tem o... Aqui, ó, eu tenho direitinho, veio tudo com ela, né? Não pode faltar, é lógico. Olha, a gente tem um manual muito bem explicado, muito, 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 muito bem explicado mesmo, que eu estou aqui já com ele junto comigo. Mas eu confesso a vocês, eu sou super preguiçosa, viu? Eu sou bem preguiçoazinha. Mas eu já posso dizer para vocês aqui, que a gente tem 80 pontos decorativos, que ela borda letras. Gente, eu achei o máximo, eu ainda não vi como faz. Sei que é uma coisa que eu vou pesquisando e vou fazendo. Logo, logo, eu estarei fazendo para vocês verem com a letra, escrevendo, com tudo. Mas, realmente, eu não consigo ter tempo para fazer tudo isso agora, no momento. Então, a primeira coisa que eu fiz é procurar o nosso pontinho caseado, me entender com ela, e a gente fazer hoje o ponto caseado. E nós vamos descobrindo, sempre, como eu já vi algumas amigas me perguntando o que ela faz, querendo que eu mostre aquilo que eu for fazendo, é lógico. Eu quero quiltar, vocês também já me perguntaram se ela quilta. Eu sei que quilta, tem pezinho para isso, tem todos os acessórios. Gente, eu estou, assim, encantada, viu? Então, hoje nós vamos começar o nosso pontinho, que tem retrocesso, linda, tem tudo. E aí, às vezes, vocês podem falar assim, algumas falaram comigo, Ah, Silvinha, eu acho que eu não posso comprar, adquirir ela agora. Gente, mas divide, viu? Olha, sei que se vocês entrarem lá na CISG, vocês vão saber de tudo, dar uma ligadinha para lá. Mas, eu estou, assim, super feliz. E muitas já me disseram também que estão super felizes com ela. Bom, então, hoje nós vamos começar a fazer um paninho de prato, bordando com ela. Vocês vão ver só que delícia, que maciez. E algumas novidades eu já vi. Gente, olha, essa novidade aqui, por exemplo, eu amei. Agora eu vou contar para vocês as coisas que eu vi de novo aqui, que eu adorei. Aqui é a velocidade da máquina. Você está lá embaixo pisando no acelerador. Mas, se você aumentar aqui, você aumenta a velocidade dela. Olha, você não precisa apertar o pedal mais, não. Ah, eu fiquei encantada com isso. Porque a gente sempre tem que apertar, apertar mais para ela correr mais. Não, gente, só esse botãozinho faz com que ela ande depressa. Olha, eu achei o máximo. Então, isso tudo eu vou contando para vocês, aquilo que eu estou descobrindo nela, tá? Eu estou igual criança brincando de boneca. Estou amando aqui descobrir. Aqui é o retrocesso. Aqui é pausa. Se eu queria parar, de repente, não precisa mexer no pé também, não. Paro também na mesma hora. Gente, tem tesourinha aqui do lado, para a gente cortar a linha. Agora, eu vi aqui também que você pode enfiar a linha com esse pinuzinho aqui. Mas, vou dizer para vocês a verdade. Não deu tempo de eu fazer isso ainda não. Achei mais fácil enfiar a linha na agulha. Então, olha, eu estou dizendo isso, que eu sei que isso tudo eu vou fazer com vocês. Mas, o que deu tempo, eu já estou fazendo. Eu estou amando e a gente vai fazer juntinho aqui. Essa cinja agora, ó, vai fazer parte aqui da minha vida. E eu espero que faça parte da de vocês também. Tá certo? Bom, então, vamos lá. Eu quis fazer, como eu nunca fiz também, uma galinha da Angola. Sempre tive pedidos e acabei nunca fazendo. Então, olha, nós vamos trabalhar com a nossa tela do pra face, né? A gente vai ter o risco aqui. Quando eu acabar de terminar de fazer, eu vou passar para o filho. Quando ele passar para vocês, ele vai colocar no blog. Ele vai colocar. E vocês vão ter o molde todo aí, direitinho. Lá no blog. E com as medidas, eu coloco no Facebook. Silvinha Xavier Bosch. É público. Você colocou lá no Facebook. Silvinha Xavier Bosch, você vai entrar automaticamente. Você vai receber com as medidas depois. Eu criei um álbum lá dentro do meu Facebook. Quando vocês colocarem ver fotos, vocês vão colocar fotos. Lá em cima aparece carregamentos, fotos com você e álbuns. Clica em álbuns. Aí vai estar álbuns com as medidas. Tem mais de 300. 300 peças. Tudo com álbum com medida. Não é tamanho natural, gente, viu? Não me canso de falar. Não é tamanho natural. É tamanho para quem quer aumentar, quem quer fazer com a medida que está ali. Tamanho natural é PDF lá no blog. Tá certo? Ou você pode adquirir o próprio paninho de prato. Feito por mim, que estará lá na nossa lojinha virtual. www.ateliasilvinhabosch.com.br Ok? Bom, então vamos montar aqui. Olha, eu estou montando essa galinha da Angola. Que é toda em pretinho. Olha só. Aqui o gogó. Aqui a crista. Prontinho. A gente vai colocar o pezinho. E eu vou colocar uma florzinha aqui do lado, tá, gente? Logo, logo. Então, os moldezinhos estão todos aqui. Vocês já sabem. Se vocês querem ela virada para cá, peguem o molde. Risca todo ao contrário. Então, aqui está o bico. A Camila adiantou. E eu pedi a ela. Camila, você não deixou nada para eu mostrar para o pessoal? Gente, aí ela falou para mim, deixei o bico. Eu não aguentei. Aí a gente rejunta, né? Porque são coisas super impagáveis essa Camila, viu? Isso é impagável, né? Tem que realmente... Eu trabalho com muito bom humor aqui com ela perto de mim. Então, olha. Eu risquei o biquinho. Vocês podem riscar em qualquer lado do papel. Gente, olha. Tirei com a cola. Procurem tirar, olha. Em lugar assim, ó. Que está longe disso aqui. Para vocês não ficarem com o ladinho da cola. Eu tirei porque eu tirei rápido, ó. Mas o que acontece? Se você tiver dificuldade, ó. E acontecer isso aqui, ó. Ele vai dobrar a beiradinha. Aí, realmente, vai ser difícil colar de novo, tá? Então, cuidado na hora de vocês retirarem esse papel. Procure retirar aqui para a beirada, onde você deixou um pedacinho de papel maior. Isso já vai facilitar vocês colarem. Ó. Olha meu dedo. Não quer dizer que esse papel, você não vai poder pôr assim e tirar. Claro que tira. Aqui, o que nós queremos é que ele fique aqui no pano. Que a gente aperte. E acabou. A gente vai colar ele aqui, porque ele não vai soltar. Agora, se você quiser tirar de lugar, ele vai soltar. Ele não é um papel termocolante. Ele não é um papel que você vai colocar aqui e ele vai ficar para sempre ali naquele lugar, não. Naquele momento que você vai bordar, né? Então, vocês vão... Ó. Tirei a mesma coisa, ó. Viu o barulhinho? Aí, aqui, ó. Já tirei aqui para vocês verem a posição que eu quero pôr. Um, como eu gosto de colocar. Ó. Vamos deixar prendendo aqui assim. Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Vou tirando, ó. E vou deixando ele na amostra dos lugares que eu pretendo. Ó. Se eu precisar de mudar, gente, eu vou mudar. Isso que eu falo com vocês. Vocês podem mudar. Ele não é totalmente grudado assim, né? Mas ele não pode ficar soltando. Por isso que se... Houver qualquer coisa, vocês aí... Passem para mim. Mas esse papel eu uso há muito tempo, ó. Eu gosto muito de colocar assim, ó. É igual aqui, tá vendo? A gente tem esse jeitinho de pôr, ó. Ele vai ficar. Ó. Vamos tirar aqui as perninhas. Vamos tirar as perninhas. Pronto, ó. Aqui já tá todo no lugar. Aqui a gente vai colocar essa aqui, que é a asinha. Toda preta e branca, né? Todas as nossas galinhas da Angola normalmente são preta e branca. E aqui a gente vai colocar a cristazinha dela. Os olhinhos, né? Eu tenho aqui já só pra vocês terem uma noção como que vai ficar esse olhinho. Tá certo? Bom, então agora eu vou me preparar aqui que eu vou virar de lado pra poder a Camila... Depois, gente, eu vou colocar aqui uma florzinha, tá? E um matinho à mão. Então, vocês curtam aí todo esse vídeo que eu vou colocar tudo direitinho aqui pra vocês. Tá certo? Então, gente, eu já tô aqui com a minha confidência, né? Já estamos aqui, ó, na maior intimidade, confidenciando nós duas aqui. Olha só. Aqui, ó, são os pontinhos, tá? A gente vai pegar esse ponto aqui, que é o 40. Eu quero esse 40 aqui, tá certo? E aí, aqui, ó, eu vou passar exatamente o número que eu quero, ó. Um, dois, três, quatro. E aqui o 40. Aí, esse ponto que já está aqui, que eu li, já é o ponto básico que eles deixam no tamanho que eu quiser. Já é o certo pra eles. Se eu quiser mais alto, se eu quiser mais baixo, se eu quiser mais largo. Então, aqui, ó, determina a largura e aqui o comprimento. Então, isso aqui, ó, é uma coisa que eu vou fazer se eu quiser. Mas eu tô deixando, eu já gostei do tamanho do ponto. Esse eu vou bordar primeiro com a indicação deles, que seria o ponto ideal. Vou ficar com esse daqui. Então, aqui eu falei com vocês da velocidade, né? Olha que bonitinho, gente. Agora, vamos lá. Deixa eu começar aqui, que eu tô super emocionada. Ó, agora eu vou fazer assim. Vou fazer um retrocesso, que é bem rápido. Já fez o retrocesso. Não dá nem pra gente perceber. E a gente precisa, só que, ó, deixar que a agulha fique exatamente no cantinho do tecido. Agora, aqui é mira, né, gente? Olha. É vocês irem ali fazendo essa diferença. Pode ter alguma coisa depois pra me bargear. Ah, mas eu aqui, por enquanto, estou fazendo a mão livre, aquilo que eu já estava acostumada a fazer com a outra máquina. Então, estou aqui, ó. Aí, chega um pouquinho pra trás, Mila. Olha aqui. Olha só, gente. Isso aqui que eu quero mostrar, ó. Deixa eu ver que eu tô perdendo. Onde é que tá o pretinho ali? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Ah, tá. É curva. Não, eu acho que eu nem vou correr agora um bocadinho pra vocês verem, não. Porque, na verdade, eu não tô enxergando. Porque preto com preto, vocês já viram, né, gente? Ó, eu vou fazer aqui a minha curvinha. Realmente, eu não tô enxergando, tá? A linha preta. Tô tendo dificuldade aqui. Porque tá com preto no preto. Na hora que eu pegar uma reta, eu vou mostrar pra vocês que aqui eu estou na velocidade mínima da máquina. Isso que eu estou super encantada. Você pode, na hora que você estiver fazendo a parte difícil, você anda devagarzinho. Na hora que você quiser fazer a parte mais rápida, aí, ó, quer ver? Um abraço, ó. Vamos supor que eu virei aqui e quero rápido. Gente, olha isso, ó. Botãozinho aqui, ó. Ó. Gente, olha que chiquérrima. Vou parar, hein, ó. Ó, 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 ó. Parei. Vou dar um retrocesso. Não, peraí. Eu continuo aqui na mão. Peraí. Ah, porque eu tô na pause. Voltei. Isto. Peraí. Gente, que fofo, hein? Passei. Então, gente, eu já tô aqui na outra beiradinha. Ó, e vou aumentar um pouquinho, que eu já sei que eu posso aumentar, ó. A minha velocidade da máquina. Que delícia, ó. Percadinha, Camila, que tá a linha presa aqui. Ai. Então, agora, eu já tô com a velocidade maior, porque eu sei que aqui é grande, ó. Ainda posso correr mais um bocadinho, se eu tiver com pressa, ó. Um barulho delicioso. Muito macia. Gente, aprovadíssima. Tô amando, viu? Vocês podem acreditar. É a primeira vez que eu tô bordando aqui com vocês, hein? Tô tendo a mesma surpresa que vocês estão. E muito feliz. E feliz em pensar que vocês também podem adquirir uma. Vou terminar de bordar e mostro pra vocês. Pessoal, olha só. E eu aqui, ó, me deliciando com a máquina. Falei assim, gente, eu quero fazer uns verdinhos aqui, né? Queria fazer alguma coisa aqui nessa parte de baixo. Então, aqui, olha, eu já posso mostrar pra vocês direitinho o que que eu já conquistei. O que que eu já entendi. Olha só. Aqui do lado, ó, tem esse, 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 essa marquinha aqui. Ela vai até 50. Ela vai até, perdão, 60. Olha, até 60. Certo? Aqui, estando ali dentro, você apertando e ali dentro tá escrito esse desenhozinho. Isso. Camila, foca pra vocês verem direitinho. Se eu quiser, do 60 em diante até o 81, que foi aonde eu fiz aqui, ó, essas folhinhas, olha. Eu fiz essa folhinha aqui. 71, tá vendo? Depois, eu fiz esse daqui, ó, 53, ó. Não, não foi 53, não. Deixa eu achar aqui o que que eu fiz, gente, pra vocês verem. Na verdade, eu usei esse aqui, ó, 53. Lá no primeiro de novo. Então, aqui vocês vão apertar, quando vocês baterem aqui, ó, ele muda aqui pro lado pra dois asteriscos, que são esses aqui, que estão aqui na plaquinha indicando. Ó, que daqui pra frente, todos serão feitos até o 81 com esses asteriscos. Vou voltar pro meu, tá vendo? Onde eu vou fazer os números de 1 a 60. Tem depois o ABC, que a gente vai fazer mais pra frente. Hoje, vamos ficar só aqui mesmo, onde eu já comecei, e vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Então, meus amores, agora eu peguei uma florzinha de um tecido, recortei, colei no papel, no nosso termocolante. E recortei a própria florzinha do tecido e coloquei aqui, ó. E aí, eu vou casear ela aqui também, mas vocês podem fazer com a flor feita pela gente mesmo. Mas eu que peguei de um tecido aqui, pra poder fazer isso aqui. E adorei, ó. Agora aqui, ó, eu vou contornar, eu vou pregar ela. Deixa eu botar um pouquinho mais devagar aqui, porque isso aqui é uma florzinha delicada, que tem que ir devagar. Olha, normal pra poder pregar. Estou aqui me deliciando, aprendendo aqui com essa máquina. Máquina é ótima, eu que ainda não tô ótima, mas vou chegar lá. Muito legal, tô adorando. Tô aqui, ó, mandando ver. E tomara, Deus, que vocês logo, logo também possam fazer o mesmo. Gente, olha só, meus amores. O que que eu e a minha singe já fizemos, olha. Gente, olha isso, que delícia. Eu adorei. É a primeira galinha da Angola que eu faço, sabia? Fiz o molde, vai estar pra vocês no nosso blog. Vocês podem pegar lá gratuitamente. E vou colocar no Facebook as medidas e vai estar na nossa lojinha virtual também. Gente, olha só. Olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa, viu? Essa singe é confidência, é um show. Eu que ainda tô precisando melhorar, viu? Mas tô indo muito legal, achando o máximo. Gostaram aí do paninho de copa? Vamos fazer? Um beijo pra vocês e continue aí comigo no canal Arte em Casa. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui, fazendo parte dessa família arteira. Eu fico muito feliz por vocês.